Cheguei! Alô, cheguei! Eu cheguei podcast, o podcast do garotinho que está entrando no ar, como sempre, segunda e sexta, às cinco da tarde, em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, e a partir de hoje, Cepera, a gente inventa novos sabores para você reinventar o seu jeito de cozinhar. Enfim, o convidado de hoje é um cara que eu poderia anunciar, pô, eu tenho um baita de um músico para te apresentar, eu tenho um baita de um vocalista, mas eu prefiro anunciá-lo como presidente da SERG, Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, e também cofundador da Rio Innovation Week, embaixador do turismo no Rio, vice-presidente da ALAS, Associação na América Latina dos Supermercados. O nome dele é Fábio Queiroz. Prazer em recebê-lo, Fábio. Pô, prazer o meu, Zé. Você faz parte das minhas melhores memórias afetivas. Meu ex-vizinho... Esqueci de citar, não, mas esqueci de citar. Campeão de futebol, ele também. Tem umas medalhinhas lá, tem umas medalhinhas lá. Mas assim, meu vizinho é um amigo querido também, mas eu queria iniciar, Zé, te contando uma coisa que eu nunca te contei na minha vida. A minha primeira memória relacionada a futebol e ao Flamengo, que é o meu time que ocupa o meu coração inteiro, e mais o meu corpo e os meus filhos, tá relacionado a você. O ano era 1983, e a final era Flamengo e Vasco. Caramba! E o Vasco faz um a zero marquinho de cabeça depois de um escanteio, e você tava narrando esse jogo. E no segundo tempo, o Flamengo faz um gol, você narra o gol, e o juiz anula. E era tarde da noite. Esse jogo foi, talvez, eu não lembro exatamente o dia, mas provavelmente uma quarta-feira, porque o jogo foi bem à noite. Eu tava na casa dos meus avós. E quando o Flamengo empata, eu grito. Era no Rio? Era no Rio, no Maracanã. Não, eu digo você. Sim, na Ilha do Governador, onde fui nascido e criado. E aí, Zé, e logo em seguida, você narra a anulação do gol. E eu, com seis anos de idade, eu começo a gritar os piores palavrões que você pode imaginar. Mas daqueles mesmo, até... E isso marcou pra você? Por quê? Porque a minha avó sai do quarto desesperada, e ela nunca tinha me visto daquela maneira. E a minha avó era aquela católica fervorosa, e ela não admitia isso. Sem palavrão, sem palavrão. Sem palavrão. E ela, menino, o que é isso? Não sei o quê. E aí vem o meu avô, aquele que era fechamento, meu, completamente, deixa o menino, deixa o menino. E a minha avó e meu avô tiveram ali uma pequena discussão. O vovô era flamengo também? Flamenguista total. Assim, na minha família, todo mundo é flamenguista. Agora, como é que entrou a música na vida do Fábio Queiroz? Vocalista, compositor, guitarrista, banda de rock, Fábio? É, o meu pai tocava violão. E aos 15 anos, eu, de uma maneira autodidata, eu ficava observando o meu pai, aos 15 anos eu comecei a tocar violão na minha casa mesmo. Até que um belo dia, eu começo a enfilerar os primeiros acordes. e o meu pai chega em casa e escuta e vira pra minha mãe e diz assim, quem é que tá aqui em casa? Aí a minha mãe falou, ô, Sérgio, o nome do meu pai, é o Fábio, o Fábio não toca violão? E aí ele descobriu... Autodidata, cara. É, porque eu ficava observando as coisas, os movimentos, os sons, e por aí vai. E aí passou, se quiser, a minha vida inteira, eu sendo um cantor de churrasco. Isso com quantos anos? Não, eu tinha 15 anos. Eu passei a vida inteira sendo um cantor de churrasco. Eu reuni os amigos, um leijãozinho, um leijão pra cá, né? Aquela coisinha ali, bem, 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 é... Meu pai gostava muito de Harry M, que é... Eu tocava muito com ele, mas dentro de casa só. Cara, eu já presidente da Sérgio, eu assumi a Sérgio com 38 anos de idade, então com 39 anos de idade. Um amigo meu, do nosso condomínio, do Aterways, me liga e falou, cara, pô, cara, a gente tem uma bandinha aqui que a gente fundou há um mês atrás, mas o vocalista foi embora e eu queria que você cantasse na banda. Ah, é? E eu falei, cara, eu nunca tive banda, eu tive uma banda de pagode quando eu tinha 18 anos de idade, eu nunca tive banda, não sei o quê, mas eu quero tocar guitarra na banda, eu não quero cantar. Aí ele falou, então, mas agora está sem cantor, você vem com a tua guitarra, assume o microfone nas... nos ensaios até a gente arrumar um outro cantor. Zé, está até hoje, isso já tem nove anos. E essa banda continua tocando. Muito, 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 muito. A gente tem um pedacinho do... do Fábio Queiroz cantando o Lulu Santos ou o Tiago? O que? É, é uma olorosa, é uma olorosa, vai caindo, vai caindo, saindo uma olorosa, e a minha banda é com um telão de médio, um curto. Beleza, cara. Que legal isso, cara, esse mó barato. Vai lá, Lazeal, óculos, atitude, tá tudo errado, mas a atitude está correta. Fábio Queiroz, presidente da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, também vocalista, guitarrista, conte um pouco como é a tua rotina hoje. Por exemplo, um dia útil, você acorda a que horas? Então, acordo seis e meia, sete horas, eu já começo a trabalhar da cama, eu tenho essa mania, não recomendo, mas faço. Eu já pego o celular, começo a... Fazer contatos? É, porque eu estou na minha fase ali mais criativa, então eu estou dando soluções para tudo que está pendente. São os pepinos que aparecem? São os pepinos que aparecem, que eu estou ali com a cabeça muito livre, muito solta, é a hora que eu crio também, então, e que eu estudo. Então, até umas nove da manhã, você estuda o quê? Varejo bastante, tendências, legislações que prejudicam ou favorecem os supermercados, então ali é onde eu estou, aí eu não me deixo, aí eu não atendo o telefone, eu fico um pouquinho ali, criativo mesmo, em si mesmado, eu acho que é a melhor palavra, aí eu vou malhar, ou jogar o meu tênizinho de manhã, ali, isso já a oito, nove horas da manhã, depois eu tomo um banho e vou para a Sérgio, aí atendo sempre a minha equipe, não fico pendurado no telefone. Uma pergunta de leigo, no cenário nacional, quem é que mais consome supermercado? supermercado? O estado ou município? Não sei. Mas você diz o quê? No Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, proporcionalmente, é mais consumidora do que, por exemplo, no município de São Paulo. É, São Paulo, São Paulo o mercado é muito forte, depois é o Rio. E tem uma curiosidade, o Rio é o que mais consome saudabilidade, o carioca é o povo fluminense, que é considerado os produtos mais saudáveis. O carioca, Zé, você conhece bem, 10 horas da manhã, ele já correu 5 quilômetros na praia, no mínimo, já tomou o banhozinho dele, já está trabalhando. Mas na alimentação, o carioca tem isso? Tem, é o povo mais preocupado com saudabilidade do país. A pesquisa mostra isso? Mostra isso, inequivocamente, e mais do que as pesquisas, as nossas gôndolas mostram isso. Ah, tá. E no cenário carioca, qual é o bairro, por exemplo, mais preocupado no consumo de coisas saudáveis? Eu não sei, não sei te dizer, mas posso te dizer que os ribeirinhos, né, os... Os... Os frentes, o beira-mar, com certeza, tem essa coisa do exercício mais exacerbado. Mas não posso te garantir da alimentação. Mas o carioca, em geral, ele se cuida muito. Esse cenário vem de poucos anos pra cá, Sim, porque é uma onda, né, a saudabilidade, ela é uma onda. Nós não somos da época da saudabilidade, né, Zé? Não. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa transformação, e ajudei, fomentei, com muitas palestras, reunindo supermercadistas às indústrias, a sua patrocinadora, a Cepera, é uma delas, é parceira maravilhosa da Sérgio. Então, a gente... A Cepera, hoje, no cenário do Rio de Janeiro, como é que você vê? Muito bem posicionada, uma empresa muito bem estruturada, parceira dos supermercadistas, isso é muito importante. O Rio de Janeiro é o estado mais relacional da federação. O que que acontece? O tete a tete, o olho no olho no Rio de Janeiro, vale muito. Então, estar próximo do supermercadista significa estar mais próximo do negócio. São Paulo, mas São Paulo, né, mas negociar um centavo pra cá, um centavo pra lá, não é que não faça diferença pro Carioca, mas o Carioca gosta mais de fazer negócio com quem ele confia. O paulista talvez seja mais cartesiano. E ok, são perfis diferentes, mas a Cepera tem esse perfil relacional, tá sempre pertinho da gente. Agora, como é o teu trabalho pra manter o comércio abastecido? Isso é um desafio permanente, não é? Isso é a nossa missão. Então, a gente precisa entender que antes de vender qualidade de vida, e é isso que a gente faz diuturnamente, a gente é responsável pelo serviço de abastecimento. Aqui vou abrir um grande parêntese pra compartilhar com você e com a sua rica audiência, uma história da pandemia. Isso que eu ia perguntar. Pandemia decretada, Zé. Eu fui o primeiro líder a pisar no Palácio Guanabara do até então governador Wilson Witzel, através do atual governador Cláudio Castro. Eu tava almoçando aqui no Le Monde, diga-se de passagem, e a pandemia é decretada e eu largo a comida no meio, corro pro Palácio Guanabara e falo, eu quero falar com o governador. Imagina, Zé, todo mundo queria falar com o governador. Naquela hora, né? Exatamente. E aí, através do vice-governador, do então vice-governador atual, Cláudio Castro, eu falo pra ele, olha só, você pode ter certeza do que eu tô falando. A partir de agora, a sociedade é regida por três pilares. Saúde, porque era uma pandemia ligada à saúde, eu posso te ajudar muito pouco, eu vou fazer uma campanha de saudabilidade, porque o vírus estava muito ligado à imunidade, todo mundo lembra disso, mas eu posso te ajudar muito pouco. Segurança, eu posso te ajudar quase nada, mas é muito importante que não haja barbárie, porque saques se proliferam em ondas, e o primeiro saque bem sucedido, nós vamos sucumbir na tarefa de abastecer a população, e aí eu não garanto a ordem. ok, aí o vice-governador da época, o Cláudio, ele começa a já abrir o olho de uma maneira mais contundente, e eu falei, o terceiro pilar é supermercado, mas quando eu falo supermercado, eu quero falar de toda a cadeia de abastecimento, a gente não faz sozinho, mas é que a gente era a ponta final, e eu era o líder naquele momento, disposto a colocar o rosto, e que tomou iniciativa, então assim, eu era o primeiro cara que tava ali, aí eu falei, supermercado, você deixa comigo, não interfiram, é, me ajudem, eu vou ligar pra todos os meus supermercadistas, e pedir pra gente colocar a mercadoria até o teto, então vai sim, vai ter homo estocado do lado, no banheiro dos funcionários, porque tudo que é espaço era valioso isso, e fiz um trato com eles, olha, é, eu vou dar um relatório pra vocês diário, e toda vez que eu entregar um relatório, vocês terão 15 dias de abastecimento garantido, mas, se o meu telefone tocar, vocês vão atender na frente de todo mundo, por quê? Porque se não tiver comida, todos nós vamos cair, não é o governador que vai cair, é o prefeito, é o Fábio, é a população, e durante dois anos você conseguiu. E nós vimos isso, Zé, em grandes países, a gente viu desabastecimento na Itália, a gente viu na França, a gente viu no Canadá, a gente viu em parte dos Estados Unidos, não era uma tarefa fácil, pois bem, Zé, aqui não houve desabastecimento. Zero, mais tem a segunda etapa da coisa que é muito importante te contar. Esse plano inicialmente deu certo. O que eu não contava, ou contava, mas não queria acreditar, o que são coisas diferentes, mas que é bom falar, é que a população ia invadir os supermercados. Todo mundo lembra, pandemia decretada, supermercados eram assim, eu não estou falando ainda do momento em que supermercado virou passeio de elite, de gala. Isso é a terceira fase. Na segunda fase, Zé, as lojas estavam lotadas e todo mundo querendo se abastecer. E isso eu não preciso dizer de todo o efeito que isso dá. Primeiro, uma desigualdade social muito grande. O rico ia se estocar, o pobre ia ficar sem comida. Toda vez que há super estocagem, há aumento de preço, é claro. Óbvio. E o terceiro, que era pior deles, que foi a minha grande preocupação, é que as lojas iam virar um antro de Covid. Não ia ter em pouquíssimo tempo. Muita concentração. Zé, não ia ter em pouquíssimo tempo funcionário para atender a população. E eu sou asmático. e eu tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu era do grupo de risco. Falei, cara, o líder não pode ficar em casa. Não tem jeito. Eu sei, eu preciso me preservar, eu tenho minha família, eu não posso. Mas, cara, vamos para a loja. E eu precisava escutar o que estava acontecendo. Pois bem, a gente lança o primeiro protocolo de segurança do Brasil. todos os outros protocolos são baseados no nosso. Era aquele lance do álcool gel na entrada. O distanciamento de um metro e meio. Limpa carrinho, coloca nego na loja para botar álcool na mão dos outros. Todos os outros foram baseados no protocolo da Sérgio e da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro. A então, presidente da Ivisa, Márcia Rolim, e o seu marido que trabalhava lá também, um especialista brilhante chamado Flávio Graça. E a gente começa a construir aquilo. Não bastava, Zé. Não bastava. As lojas não diminuíam o fluxo. As pessoas não respeitavam o distanciamento. Papel higiênico nos carrinhos de supermercado até o teto. E as imagens circulando, né? Você via os jornais, os telejornais e os carrinhos tudo cheio. Falei, cara, a gente precisa pensar em alguma outra coisa. E aqui eu faço toda a minha... Mas chegou a desabastecer, não? Ainda não, porque a gente agiu muito rápido, mas chegou a ter os primeiros focos. E aqui... Isso foi geral ou apenas, por exemplo, Zona Sul ou jamais poder... Geral. Geral. Claro que na Zona Sul foi mais intenso, mas era geral. eu lembro muito bem de eu pegar meu carro e rodar pela Baixada Fluminense. Porque eu precisava conversar com as pessoas e entender. Sentir de perto, né? Sentir de perto. Pois bem, Zé. Aí eu começo a escutar, coisa e tal, mas eu quero agradecer muito à imprensa. Você não tem ideia do papel da imprensa, ou melhor, você tem, talvez você que esteja em casa que não tenha o papel da imprensa dentro dessa história. Se ela começa a alarmar a população, a gente ia ter um grande problema. Eu abro um parêntese. A imprensa não contribuiu para não alarmar a população nesse aspecto. Mas não alarmou com relação à doença? eu estava tão focado no abastecimento que eu te confesso até... Porque a sensação que passou para a gente é que havia um exagero no alarme quanto à Covid, que era uma doença que ninguém conhecia, né, Fabinho? Então, a primeira fase, eu lembro bem, Zé, foi de muita informação desencontrada e nós fomos vítimas disso. A primeira informação era o seguinte, não usem máscaras. deixem as máscaras para os funcionários de saúde. Isso é uma gripezinha E eu ia para a loja e os funcionários, presidente, eu quero usar máscara, eu quero usar máscara. E eu falava, não usa, não usa. Os especialistas estão mandando não usar. Então, Zé, eu acho que teve assim um desencontro até a gente tatear. Por desconhecimento da doença. Por desconhecimento. Você está coberto de óleo. E isso, na ponta, interferia. Pois bem, só que a gente chegou à conclusão que a gente precisava se posicionar. Cara, a SES tem que botar a cara. E os outros líderes de supermercados, com todo o respeito, é com medo de se pronunciar. E eu entendo, aqui não vai uma crítica, aqui vai um fato. É. Porque muita gente boa me ligou e falou assim, garoto, porque eu era até um pouquinho mais jovem, né? Você ainda é um garoto. É que para presidente eu sou jovem, mas na vida... A barba você deixa exatamente para não parecer mais garoto. E dou um tapinha, né, Zé, para não parecer também tão velho. E aí, me ligaram e falaram, não coloca a cara na televisão. Por quê? Porque se der errado, se der desabastecimento, você vai ficar marcado para o resto da vida. E a população não perdoa e a imprensa não perdoa. E eu falei, tá bom. Essa orientação os mais cascudos deram para você. Os mais cascudos. Os líderes do setor. Peixe grande. Não do Rio, peixe grande, do Brasil. Tem que entender que quem tinha que botar a cara não era o Rio de Janeiro. Mas você já tinha colocado a cara até ali. Quem tinha que botar a cara não era o Rio de Janeiro. Guarda essa informação. Tá certo, tá certo. E eu sem dormir, cara. E nessa hora, Zé, é que a gente entende aquela frase, o líder é solitário. Ninguém pode tomar essa decisão por você. E eu fiquei sem dormir algumas noites. Imagino. Mas trabalhando, pensando o seguinte, como é que eu posso acalmar a população? E aí eu abro um grupo de WhatsApp, ligo para as lideranças todas da cadeia de abastecimento. vamos lá, produtor, produtor rural, indústria, indústria de transformação, distribuidor, transportadores, que para mim era o mais vulnerável. O caminhoneiro estava na rua e parava no posto de gasolina. É verdade. O caminhoneiro não estava em casa. E eu abro um grande grupo de WhatsApp com eles. Faço um grande acordo de que eu seria o primeiro a saber qualquer problema que desse. A gente entope a loja de mercadorias. Zé tinha homo no teto. Tinha batata frita na pia da cozinha estocada. Obviamente que estou exagerando, mas estou sendo hiperbólico justamente para entenderem o tamanho da coisa. E aí, Zé, eu boto a cara na imprensa e faço contrariando a orientação. Mas seguindo a minha intuição e o meu coração, mas a técnica também. Eu não botei a cara desavisado. Eu ligo para o então prefeito Marcelo Crivella, eu ligo de novo para o então governador Wilson Witzel, faço meus combinados com ele do tipo, olha só, se eu ligar para tudo, me dá toda a estrutura para a gente resolver qualquer problema que tem. Então, por exemplo, transportador. Ah, porque tem que fazer uma barreira... Não, para alimento não. O meu caminhão vai passar direto. Ah, Fábio, estamos combinados. quando eu senti segurança, Zé, em todo o processo, eu boto a cara três jornais nacionais seguidos. Eu acho que nenhum... temia sabotagem naquela quase... não, não cheguei a pensar nisso. Não, 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 já temi algumas vezes por conta de coisas políticas, eu já vi, eu já vi, mas não nesse momento. Mas a, a, a covid foi de certa forma usada politicamente, por isso que eu fiz. mas eu acho que num segundo momento, eu acho que no primeiro momento... Foi só de susto. E de susto e assim, do tipo, caramba, vamos salvar, vamos nos salvar. Porque os medos eram muito grandes mesmo, né? Imagina se falta, claro que eu cheguei a cogitar a impossibilidade fortíssima de faltar alimento. Teve algum artigo que chegou a faltar? O álcool em gel. É verdade. No primeiro momento, e nós tivemos, nós da Sérgio, nós tivemos uma sacada brilhante, que foi o meu assessor de relações institucionais, Pedro Paulo Panunzi, um gênio, virou pra mim, me ligou e lembrou, e falou assim, é, é, libera o álcool líquido. 70? 70. Aí eu ligo pro senador Flávio Bolsonaro, e a gente consegue liberar na Anvisa o álcool 70. Cara, normalizou Zéinho. Que até então não poderia ser vendido. Não podia ser comercializado em supermercado. É. E com tudo fechado, só supermercado aberto, a gente sem álcool 70. E agora o álcool 70 tá proibido de novo? Pô, é um absurdo. Por quê? Porque é o seguinte, aconteceu no passado incidente onde o álcool pegou fogo um depósito por causa, e obviamente que tornou o depósito mais inflamável. Mas é, a gente precisa é ter mais normas de segurança, se não a proibição de comercialização. Aqui no Rio de Janeiro era proibido vender a carne pré-moída. Verdade. Você não lembra, tá? Verdade. Sabe por quê? Porque maus comerciantes, como existem maus em toda a profissão, colocavam ali a carne de segunda misturada na carne de terceira e vendia como carne de primeira ou vice-versa. Mas, cara, proibir a carne moída é um atentado à liberdade econômica. Você tem o quê? Aumentar a fiscalização. Hoje a gente já conseguiu controlar, regularizar isso. Mas voltando à pandemia, Zé, foram três jornais nacionais seguidos, fora todas as outras mídias. Eu tirei dois ou três dias da minha vida só pra atender a imprensa no meio da pandemia. Você pode imaginar. Caramba! E eu só tenho reclamação de um, que eu não vou dizer o nome pra não dar moral, que botou uma prateleira vazia covardemente na capa do jornal. Pô, Zé, aquilo me doeu. Aquilo me doeu. Pô, eu trabalhando... Contrariando o que era a realidade. Nossa, os supermercadistas trabalhando, os distribuidores, os transportadores, imagina o caminhoneiro, cara. Pô, que covardia. Mas a gente conseguiu agir e... Enfim, beleza. Aí, Zé, só a minha palavra na imprensa não bastou para acalmar a população. Mas foi a semente plantada. Quando o consumidor foi à gôndola, viu a gôndola completamente abastecida e lembrou da minha palavra, porque também, Zé, eu entrei na casa de todo mundo, porque todo mundo só podia ver televisão. É verdade. Porra, então, se o que eu... A orientação é fique em casa. Cara, eu era o cara assim que as pessoas prestavam atenção, que nos grupos de WhatsApp das mães do colégio estava lá a minha fala, gente, calma, não vai faltar produto, não sei o quê. Quando lhe encaram, Zé, aí sim, a gente viu a normalização. Você não tem ideia do quanto eu chorei só, Zé, aí me emociona. Imagino. Quanto eu chorava trancado no quarto e deu tudo certo. Agora, o setor já se recuperou pós-pandemia, né? Sim, completamente. Meus mercados são sempre, Zé, o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela, por conta da nossa essencialidade. Agora, você tem noção, no resto do Brasil, o panorama foi diferente do nosso aqui? Nós tivemos lojas interditadas por conta de surto de Covid. Estão lojas fechadas. Nós tivemos legislações intervencionistas estapafúrdias onde, veja, supermercado só pode abrir dia sim, dia não. Teve uma no interior de São Paulo, Zé, que o supermercado só podia abrir sábado e domingo. Olha que loucura. Olha que crime contra a população. E aqui eu tenho muito orgulho do Rio de Janeiro, porque... Da parceria dos... Do governador, do vice-governador, do prefeito Marcelo Crivella e do prefeito Eduardo Paes, porque depois o Crivella sai e entra o Eduardo, ainda tem o Covid. O Omicron voltando e, cara, eu não posso falar nem da... Aliás, eu posso e devo falar da imprensa e dos governantes bem na pandemia. Que legal. Fábio Queiroz, vocalista, guitarrista, advogado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa nova faceta do Fábio Queiroz, que é presidente da Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu no canal ainda, não? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber sempre as próximas atrações. Aqui vai uma dica do Garotinho para você, que assim como eu, é cliente da Capemisa. Já ouviu falar do meu portal Capemisa? Ele é um espaço exclusivo feito especialmente para você. Nele você pode acessar todas as informações sobre seus produtos, documentos, serviços, em apenas alguns cliques. você pode visualizar todas as coberturas do seu seguro, fazer alterações dos seus dados cadastrais e até mesmo comunicar ou acompanhar um sinistro. Fique ligado, pois todo mês são publicados artigos com dicas e ideias para você aproveitar ao máximo o seu seguro. Acesse www.meuportalcapemisa.com.br Capemisa Seguradora As Pessoas Seguras São Mais Felizes Fábio Queiroz, eu soube que você aos 20 anos, quando fez a prova da UAB, como todo advogado tem que fazer para validar diploma, atividade e tal, você foi o primeiro colocado, cara? Era o CDF já naquela época? É, cara. E assim, tem uma história legal antes disso, porque, pô, como é que o cara estava formado com 20 anos de idade? Eu estava, eu colhei grau com 20 anos de idade, porque eu sempre tive uma facilidade de aprendizado e aí eu fazia muita bagunça na sala de aula. Aí chamaram meus pais no colégio e falaram assim, ó, cara, a gente vai adiantar ele um ano. Qual era o colégio? Era Tales de Mileto, na Ilha do Governador. A gente vai adiantar ele um ano porque ele fica fazendo muita bagunça, ele atrapalha. É superativo, é? É, total, total, até hoje. Eu sou bem imperativo até hoje. e aí, Zé, é, aí eles falaram, ah, se ele passar, aí curtou, ele vai embora. Mas se ele ficar, ele não tem prejuízo. Então se ele repetir lá, tudo bem. Passei e peguei a faculdade de Direito na Gama Filho o último ano onde o MEC permitia a faculdade com 4 anos só. Zé, a maioridade na época era 21 anos de idade. e aí eu me formei com 20. Eu fui emancipado pela colação de grau. É maravilhoso, mas é... Chegou a exercer a profissão de advogado no início? É, muito, eu já saí da faculdade já advogando com o meu avô, que era um grande advogado. E aí, Zé... Pera o nome dele? Roque de Queiroz, porra, doutor Roque, meu amigo querido, cara. Era seu ídolo, né? Meu avô era... Meu avô e meu pai, o Zico. E você. Eu tinha 4 ídolos. O meu avô, o meu pai, o Zico e você. Que bacana. Aí, o que acontece, Zé? Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante. Eu descobri a duras penas, porque é muito legal isso, a gente conta com orgulho, tá bom, claro, minha história, eu tenho muito orgulho dela. Mas é a inteligência emocional, ela é muito importante. ela precisa acompanhar o teu cognitivo. Então, eu sofri muito, porque imagina, Zé, eu escolhi minha profissão aos 15 anos de idade. Olha a besteira que eu ia fazendo. Até hoje, eu sou analfabeto tecnológico. Eu não lido bem com computador, até hoje. Mas é normal, sabia? Eu também não domino completamente. Pois é, mas eu fiz vestibular para informática. Olha que loucura. Só porque era a profissão do momento, naquela nossa, a profissão do futuro. Era o modismo. Eu não tinha maturidade, Zé, para escolher. Eu era sempre o mais fraquinho da turma, o menorzinho. A sorte é que eu era abusivo. Você era o menorzinho? Sempre, sempre, porque eu era muito novo. Quando eu entrei na faculdade, Zé, essa também é bem legal. Os meus amigos falavam de sexo, de drogas, de bebida. E rock and roll. Eu tinha um amigo meu que a gente combinava de jogar botão acabando pro... Aí, ó, acabou aqui a aula, pô, vamos lá jogar botão. Então, assim, pô, eu tinha 16 anos na faculdade. E naquela época, 16 anos não era essa... O que é hoje. O que é hoje, entendeu, Zé? Tem razão. E aí foi indo, isso foi... Então, sempre muito novo e eu sempre muito prodígio. Eu sou o mais novo presidente de supermercado de toda a história, de todas as associações. Pô, legal pra caramba, maior orgulho, mas se num cuidado emocional, a gente se perde. eu... Já te tirou sono alguma vez? Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes eu... E como você reagia a isso? Cara, Zé, eu sou, eu sou assim, eu sou muito autorreflexivo. Então, eu me tranco, eu... E eu sempre acordo bem. Então, assim, cara, eu posso fazer a maior atrocidade do mundo com você hoje. Eu vou acordar dizendo, cara, eu preciso pedir desculpa pro Zé. Eu preciso reparar o que eu fiz. Eu preciso assumir a responsabilidade do que eu fiz. Então, é... Mas o bom é não fazer, né? Então, assim, eu já tive reações das quais me arrependo por terem confrontado alguma coisa que eu sou muito passional. Então, nessa sua atividade, isso é comum? É rotineiro? É uma atividade de muita vaidade. É a egos, né? É um cargo muito grande, muito importante. Você consegue administrar egos? Muito, é minha especialidade. Zé, o meu conselho diretor, ele é feito pelo... formado pelos 30 maiores supermercados do estado do Rio de Janeiro. Todos eles geniais. Tem pessoas ali que não tem a quinta série primária. Eu sei. E que são verdadeiros gênios. Eu sei. Você conhece... A visão, né? Você conhece 90% do meu conselho. Visionário. Mas é a diferença da inteligência para a sabedoria. São sábios. São pessoas maravilhosas. Só que, Zé, eles são estrelas. Estrelas no sentido bom da palavra. Você é um cara visionário. Como é que você vê a chegada da inteligência artificial na sua área? Eu vejo de duas maneiras diferentes. A primeira, eu vejo ela me conectando e proporcionando uma experiência de compras melhor para o consumidor. Zé, eu, isso é verdade, conversamos até no off aqui agora, eu não bebo vinho. Eu só bebo cerveja. Então, eu detestaria ser impactado por uma promoção de vinho. Os meus filhos têm 15, 11 anos respectivamente. Imagina me mandarem um WhatsApp dizendo a fralda estar em promoção. Cara, eu não quero saber se a fralda... Mas eu adoraria uma cervejinha em promoção. Então, veja, a inteligência artificial, ela detecta padrões de consumo e ela permite que até em 10 compras, ela monitora todo o meu comportamento de consumo. Ela detecta se a mulher está menstruada. Ela detecta se a mulher está grávida. pelo hábito de compras. Ela sabe a idade aproximada do filho do casal. Então, esse é um ponto da inteligência artificial. Positivíssimo. Quem não está olhando para isso, está deixando muito dinheiro para trás. Segundo, nos processos logísticos, a inteligência artificial hoje, Zé, ela detecta quem está furtando produtos na loja. Se você faz um movimento padrão, porque a inteligência artificial, e esse é o terceiro viés que eu quero falar, ela só substitui o homem que pensa padrão, porque ela é alimentada de padrões. Então, me perguntam, você tem medo que a inteligência artificial roube o seu emprego? Não. Porque tudo mercado de trabalho não será afetado. tudo que eu faço é fora do padrão. Agora, se você é aquele advogado que faz aquela petição todo dia igual e só muda o nome da parte, você vai ser substituído. Nunca a inteligência artificial vai criar uma tese jurídica que revolucione. Eu vou chegar ao momento, por exemplo, que a modernidade, a tecnologia, falando popularmente, pode tirar trabalho de uma caixa de um repositor no supermercado? Vai tirar, mas vai gerar inúmeros outros e até mais qualificados. Sempre que a tecnologia entra, há aumento da produção. Aumento da produção, há aumento de consumo, aumento de consumo, aumento de emprego. Os empregos vão mudar. É uma polêmica muito legal. O banco está se modificando. Eu acho que no supermercado daqui a cinco anos nós vamos ter a metade dos caixas que hoje nós temos. Como os bancos. Como os bancos. Aí você vai perguntar para o aplicativo. Porque vai pagar pelo aplicativo. Mas não vai deixar de ter o caixa. Sempre vai ter o cara que quer ser atendido pelo humano. Mas, Zé, e os outros a metade? Vai para onde? Vai para a loja, porque a loja vai virar um centro de experiência. Então, por exemplo, você tem que... Todos estão preparados para essa modernidade. Estão se preparando. Você faz parte dessa preparação? Total. Por quê, Zé? Porque varejo nunca foi e nunca será a vanguarda em tecnologia e inovação. Nossa operação é muito dura. Sobra muito pouco tempo para a gente pensar em tecnologia e inovação. no entanto, nós dois somos do tempo que o self-checkout, aquele caixa que você mesmo paga e vai embora, isso nunca vai pegar no Rio de Janeiro. É verdade. Não vai deixar de ir. Zé, é uma realidade completamente imposta. Maravilhoso. E passar por isso, eu tenho muito orgulho. Eu estou num momento... Assim, eu passei por pandemia e agora eu passo por uma transformação digital e aí eu crio, Zé, o Conecta Varejo, que é a semente da Renovation Week. é um evento só para supermercadistas, aí depois a gente transformou para o varejo todo, mas ele nasceu para 600 pessoas só de tecnologia e inovação. Explica melhor o Conecta Varejo. É um evento onde a gente tem palestras, conteúdo e experimentação de tecnologia e inovação para o varejo. Então, Zé, as grandes empresas vêm para cá e elas colocam a tecnologia para você manusear. Existem dois mitos da tecnologia. Ah, ela é muito cara. Zé, hoje a gente baixa aplicativos gratuitamente e a gente pagava por aquele serviço que o aplicativo faz 30 mil, 40 mil, então não é caro. A gente precisa entender qual tecnologia realmente é acessível e está na minha vida. O Conecta se presta para isso. E a outra, ah, isso é muito complexo, eu não sei manusear, eu não sou desse tempo. Bloqueia, né? Bloqueia. e o Conecta Tecnologia está lá. E o cara te ensina, mete a mão aqui, não dói não, testa aqui. Aí você fala, ué, é só isso. As tecnologias de varejo cada vez mais, elas estão sendo pensadas por uma melhor usabilidade para você manusear melhor e principalmente para você mais simples. Olha o Waze. Sabe qual o sucesso do Waze, Zé? O Waze não te faz pensar. Eu não abro mão dele. Então, mas sabe qual o grande sucesso dele? Ele fala assim, vire a direita. Acabou, vire a direita, cara. Cuidado no Rick, de repente, dentro da favela, mas até início os caras vão... Mas até o alerta tem hoje no Waze. Até o alerta tem. Olha, olha, olha que coisa maravilhosa. O Waze não fala assim, olha, se você quiser, você pode ir pelo meio, pode ir pela esquerda, mas não, ele fala, vire a direita. Até que não, a mesma coisa. Ele fala para o gerente da loja, tira o carvão daqui e coloca o carvão aqui que vende mais. É só o cara pegar e botar lá. Entende? Então, assim, é um momento maravilhoso. Um momento maravilhoso. Esse é Fábio Queiroz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, que é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho, aí você vai saber sempre qual é a próxima ou as próximas atrações do nosso programa. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora mesmo na betinacional.com e lucre com as suas profecias na telinha para você. E aí, está com sorte hoje? Sorte nada, conhecimento, né? Sim. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na bet. Voltando aqui com o Cheguei Podcast apresentado no AGR Podcast Studios, aqui no Le Monde, na Avenida das Américas 3500, onde você chega com o seu carro, entrega lá manobristas com toda a segurança. É o Leandro, é o Rômulo, é a Iracema Pereira coordenando lá em cima no Prime Park, orientando você. e chegando aqui no quarto andar, a melhor imagem, a melhor luz que o Fábio Queiroz está hoje como testemunha dessa qualidade que o Beto Guimarães nos oferece, o Marquinhos coordenando, hoje o Tiago, é o Gabriel, o Rafael, o Abner, todos aqui reunidos, inclusive o DVD, preparando o cabelo, capixando, preparando e capixando nos cortes. O Fábio Queiroz, quero te apresentar aqui o Paixão pelo Rádio, a trajetória do Garotinho, que foi testemunha ocular do gol mil do Pelé no gramado e do gol mil do Romário, que eu transmiti da cabine em São Januário, para você conhecer um pouquinho mais daquela história, daquele cara que você ouvia, garotinho com seis anos e tal, com a devida dedicatória a Fábio Queiroz. Ô, Fabinho, como é que você avalia o consumidor do estado do Rio de Janeiro hoje? Extremamente consciente, consumidor que me ajudou muito na pandemia, ele entendeu a sua responsabilidade, e me ajudou muito na questão das sacolas plásticas. Esse é um detalhe, foi uma modificação? modificação. Exatamente. Então, assim, nós supermercadistas, a gente não quer cobrar sacola plástica. Então, eu vou falar, virando para a câmera, tá, Zé? Você, consumidor, não compre sacolas plásticas. Supermercados não querem vender sacolas plásticas. Supermercados querem, o meio ambiente quer, todos nós queremos, a humanidade quer que você adote a sua sacola retornável, não esquece ela em casa. E, Zé, como eu tenho a agradecer ao consumidor? Agora, deixa eu fazer uma pergunta de consumidor. Sim. A dona de casa, quando ela compra aquela sacola plástica e leva para casa, não tem outro tipo de utilidade para ela em casa? Não deveria ter. Não, eu estou perguntando, mas não é isso que faz com que ela leve. Mas existem os sacos mais descartáveis e biodegradáveis do que a nossa sacola. Então, a sacola não é adequada para o lixo da cozinha, não é adequada para recolher fezes de cachorro, de animais em geral. Existe, inclusive, específico. Então, assim, Zé, existem coisas específicas para isso. Então, os supermercados vendem as sacolas a preço de custo. A lei nos obriga. Então, a gente não ganha dinheiro com sacola. Por isso é que eu faço o apelo, não compre, mas, Zé, dá uma olhada nos supermercados. Eu garanto a você, hoje, 70% dos consumidores levam a sacola retornável. Qual é a importância da propaganda na atividade, no resultado final dos supermercados? Zé, aí, você gosta muito de recorte Rio de Janeiro que eu já percebi. Então, vou falar. O Rio de Janeiro é o supermercado que mais, é o estado que mais se utiliza de propaganda para poder trazer os clientes para as nossas lojas. a publicidade é fundamental e mexe no nosso negócio. Agora, o desafio que eu faço ao varejista... Mas a sequência de produtos com preços não polui, não confunde o consumidor? Eu, 30 em sequência, sim. Aquela história da geleia, tu experimenta as 30 no Tatri Jás, mas tu esqueceu qual é o sabor da primeira. mas a provocação que eu faço é a seguinte, Zé. É, quais são as mídias de hoje? Quantos supermercados estão patrocinando podcasts? Quantos supermercados estão no YouTube? As mídias convencionais, você diminui a verba, você aumenta a verba? Essa é a genialidade hoje da propaganda no varejo. já a agência ou o departamento de marketing interno que consegue melhor manusear isso é a que sai na frente. No entanto, o que eu tenho convicção, CRM é você cadastrar, conhecer quem é o seu consumidor e o que ele consome. Isso faz muito parte do jogo. É, né? Pra poder, inclusive, ter um comportamento com ele mais efetivo. Não tenho a menor dúvida relação, mas olha a frase que eu vou dizer. Estamos na era onde o consumidor é o consumidor mais permissivo da história. Aí você que tá me assistindo vai falar, ih, o presidente enlouqueceu. Eu sempre ouço falar que o consumidor é super exigente. Não é. Ele nos dá aquilo que nos é mais caro, dados. eu e você, Zé, nós somos do tempo, que o nego falava assim, ah, se cadastra que a gente sei lá o que o cara vai fazer com meus dados, meu irmão. Pô, paga essa conta por boleto, paga pela internet. Lembra disso? A gente nem pensar, eu vou no banco, cara, o consumidor hoje ele é tão generoso, ele me entrega todos os dados dele. Você tem percentual se tá crescendo ou não das compras de submercado através de WhatsApp, por exemplo? Não tenho a menor dúvida, o e-commerce cresce em supermercado, mas a base é pequena ainda. A nossa maior venda é física mesmo. Você olhar o produto, né? É, mas por exemplo, o consumidor começa a descobrir um negócio muito interessante. Ração de 15 quilos. Tu quer carregar esse peso? Meu Deus. Vou pra online. Tomate, tu quer escolher o tomatezinho maneiro, o mais maneiro? Quer, não quer? As caixinhas de cerveja pro churrasco de fim de semana. Aí a cerveja o cara gosta de ir lá pra dar uma olhadinha, né? Agora, o tomate, o cara quer escolher a carne, ele quer escolher. Aí ele vai à loja. Então, essa, mas, ainda é esmagador o número de pessoas, o volume de compras feitos em, feito em lojas físicas. O online cresce, cresce saudável, mas lenta e gradualmente. Agora, como é que você avalia a portaria que restringe o horário de funcionamento de supermercados nos feriados, por exemplo? Um absurdo. Nós somos adeptos totalmente da autorregulação. É uma bandeira que a Sérgio e a Associação das Américas de supermercado que eu sou vice-presidente levanta. Zé, quem sabe de supermercado, com todo o respeito, somos nós, não é o legislador. interfira o menos possível. Se o cara quer abrir domingo, se ele quer abrir 24 horas, que ele cumpra as legislações. Mas por que restringir? Por que eu tenho que pedir autorização? Nós somos serviço essencial. Eu não preciso de um decreto para saber que nós somos essencial. Vamos fazer um teste? Eu vou pegar esse meu telefone aqui agora e vou pedir para o meu conselho os 30 maiores supermercados do Estado fechar todas as suas lojas durante só meia hora. Arrebenta. É o caos na população. Crise lógica. Então, claro que nós somos essenciais. E você tem ideia? Então, se a gente é essencial, Zé, tem que abrir, independente de autorização. E você tem ideia qual é o dia da semana de segunda a domingo que tem maior acesso do consumidor às lojas? Sábado. É sábado, né? Sábado. 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 Só gosta de fazer. O varejo, o comércio de uma forma geral, shopping e tudo mais, deve ser essa reação, né? É. É um programa, né? É. É um programa. Qual é o prejuízo que traria aos trabalhadores, por exemplo, esse fato de restringir? Ué, se eu tiver que fechar a loja, menos emprego. Menos venda, menos emprego. Direto, simples. Às vezes, as pessoas querem defender o trabalhador prejudicando ele. Mas os supermercados já atendem a legislação sem prejuízo do trabalhador? É, a gente tem que atender a legislação trabalhista. Se o cara trabalhou no domingo, ele tem que receber diferente do que ele trabalha no... no... na segunda, por exemplo. No feriado também. Se ele trabalha à noite, ele vai receber o adicional que o cara que trabalha de dia não tem. E ponto. Deixa a gente dizer de acordo com a demanda, de acordo com o consumidor. Zé, quem manda o nosso negócio é o consumidor. porque ainda tem essa coisa arraigada do sindicalismo, daquela coisa da interferência governamental. A gente passa por algumas coisas assim inacreditáveis. Por exemplo, na pandemia, queriam fazer... Eu citei aqui o exemplo, o supermercado dia sim, dia não, tá louco, eu tinha que abrir 24 horas, senão eu vou aglomerar. O cara faz até com boa vontade, sabe, Zé? Mas sem com isso. Mas sem técnica, por isso, autorregulação. A gente regula. Se der problema, o Estado interfere. Se a gente for incompetente na regulação, o Estado interfere. É verdade que na crise, isso o saudoso Arthur Senda me informava, é saudoso, grande figura humana, grande empresário, na crise, o supermercadista, ele registra e verifica que o povão vai ao supermercado para fazer compra e abre mão do superfluo, digamos, biscoito, queijinho, Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma dica para todo e qualquer ministro da economia. Todas as pesquisas são maravilhosas, são legais para caramba, mas faz o seguinte, fica dentro de uma loja de supermercado, vai no campo, você vai descobrir se a economia vai bem ou se ela vai mal. Loja cheia, com carrinhos, nós supermercadistas, eles têm a mania de olhar para o carrinho do consumidor, a gente entra na loja e a gente não olha para nada, a gente já olha para o carrinho, o que o consumidor está comprando? É a nossa inteligência semi-artificial, e a nossa inteligência negocial, eu gostei desse termo, vou usar a parte de Deus, a nossa inteligência negocial. Aí a gente olha para os carrinhos, não sei o que, coisa e tal, se os carrinhos estiverem cheios de produtos com valor agregado maior, a economia está indo bem. Se os carrinhos começam a ter marcas mais baratas, a economia está mais ou menos. Se o carrinho está vazio, a economia está horrorosa. É simples desse jeito. Receita de vovó, a vovó vai chover porque o olho do gato ficou azul, confia em mim, é receita de vovó. Não tem jeito, porque o comportamento do consumidor é igual desde que o mundo é mundo. Ele se permite no alimento se ele está numa condição financeira melhor. Apertou, o que ele faz? Ele não raciona, ele troca de marca, ele procura preço. Era assim com o cigarro também. Eu atendi o Sousa Cruz durante muitos anos, o cara fumava o cigarro marca X, aí o preço aumentava e ele vinha para a marca Y. Mas não deixava de fumar. entendeu? Então vinha assim. Eu pergunto a você. E só para complementar, aí o terceiro é racionar. Aí a economia está muito ferrada. Aí é brabo. O cara que comia cinco quilos de arroz ele passa a comer três. Aí é o estágio mesmo de alerta massa. É falha na minha observação ou é correta? Desapareceram aquelas superdélios que existiam antigamente, aqueles mais sofisticados, que você comprava seu vinhozinho, seu queijinho só. Existia isso, mas em maior número aqui no Rio de Janeiro, né? Então, hoje em menor, a sua percepção é maravilhosa, mas a gente ganha supermercados superdeles. É verdade. Então você vê cada vez mais uma tendência, mas principalmente nas áreas nobres, com certeza, a supermercados que têm uma variedade de produtos premium. maravilhosa. A gente tem dois aqui na Avenida das Américas que rodo o mundo todo, Zé. Rodo como vice-presidente, rodo profissional e pessoalmente. Supermercados do Brasil não devem nada a nenhum do mundo e ainda ensinam. É verdade. Então, tem dois aqui maravilhosos. Você como grande empresário ajudou a fundar o Rio Innovation Week. Eu queria que você falasse desse evento. Em outubro, né? É em agosto. 13 a 16 de agosto no Permauá. E qual é o objetivo desse projeto? Então, vamos lá. Eu vou contar a história do projeto que é mais gostosa do que talvez o projeto que já é uma delícia. Acabei de me confessar num analfabeto tecnológico. Mas isso não significa que eu não pense em tecnologia e inovação. 2018, eu vou pra NRF, que é uma das feiras de varejo mais importantes do mundo e tomo contato verdadeiramente com a tecnologia e inovação para o varejo. Volto no avião, dou um Googlezinho e vejo assim, eventos de tecnologia e inovação no Rio de Janeiro. Não achei. Dou um Google no Brasil, eventos de tecnologia e inovação. Achei dois ou três pequenos. Falei, opa! Achei um oceano azul aqui pra eu navegar. Volto, a primeira coisa que eu faço, crio o Conecta, Conecta, chamava só Conecta. Por quê? Porque era só pra supermercados. Aí, Zé, papai do céu age. Eu tava brigando com uma funcionária minha aqui no Brasil, eu lá em Nova York, eu muito siri na lata, fez errado, não sei o que, contrariado. Um negro de olho verde na minha frente. Eu tava almoçando e falando ao telefone no David Center, que é onde acontece lá o NRF. E ele me vê irritado. E ele, americano, ele começa a cantar um funk proibidão com os palavrões mais horríveis que você possa imaginar na vida, em português. Cara, e eu assim, tá. Não tá entendendo nada. E quando eu fico com o pau da vida, isso aqui, meu, ele já dá logo uma franzida, né? Eu não entendi, eu desliguei o telefone aqui e falei pra ele, cara, você sabe o que que você tá falando? Aí ele falou assim, eu saber, do tipo, né, aquele português bem. Aí eu falei, então, cara, pô, aí ele falou assim, eu morei três meses em Belo Horizonte porque eu tive uma namorada brasileira e eu vi que você era brasileiro e era a chance de eu falar português, porra, me ajuda. Eu falei, cara, você não tá falando português, você tá falando a deep web do português, você tá falando sua palavrão, sua besteira. Aí a gente ficou ali aquele brother de carioca, assim, né, aquela coisa instantânea. E tá bom, na hora que eu levantei pra ir embora, ele falou assim, toma, tá aqui meu cartão, passa no meu stand, diretor, global de varejo da IBM. Não era fraco não, hein? Global, global, o diretor do mundo inteiro da IBM do ramo de varejo. Aí eu olhei e falei, caraca, pô, vou passar lá, passei no stand dele, não sei o quê, trago ele pra palestrar aqui no Rio de Janeiro, consigo trazer o cara. Ele traz o cara que pensava a tecnologia da IBM com ele. Olha que loucura, Zé. eu peguei dois maiores palestrantes do mundo de graça brigando com a minha colaboradora. Caramba. E com o funk proibidão no meio dessa história. Tá bom, o cara simpaticíssimo, a gente foi um negro de olho verde, simpático, pra cacete, sorridente, virou meu brother, legal, aquela coisa de, ele parecia até carioca, no espírito. Tá bom, aí o meu sócio, que é o proprietário da base evento Jerônimo Vargas, na feira de supermercado que você conhece bem, sócio da Sérgio, eu fico um pouco inseguro na organização desse meu evento. Ligo pra ele, fala, cara, dá um pulo aqui, vê o meu evento, vê o que que eu posso melhorar. Aí ele olhou pro meu evento e falou assim, garoto, ele é gaúcha, ele fala, guri, guri, tu acertaste a bunda do micróbio. Olha. Aí eu falei, é, Gê, por quê? Falei assim, porque tecnologia, inovação, assunto do momento, realmente, esse é o futuro. Cara, isso aqui tem muitas discussões, mas você precisa olhar pra uma coisa, você não pode encapsular isso só pra supermercado, isso tem que ir pro varejo e isso tem que ir pra sociedade inteira, eu quero ser teu sócio. Eu apertei a mão dele e essa história da Reinovation Week é um evento, um hub de eventos, um grande hub de eventos que abraça todos os setores onde até que, não todos, mas que abraça 34 setores que a tecnologia e a inovação estão presentes. Porra. É, que está presente, desculpa, estão, tecnologia e inovação estão presentes, desculpa. É, e a gente vai crescer muito mais, só que hoje, Zé, nós somos o maior evento de tecnologia e a inovação do mundo. Olha. Um quilômetro e meio de evento pelo Pirmawá, todo o Pirmawá e mais um... A tua estrela também brilhou ao ter esse negão. Ah, brilhou, brilhou, papai do céu, não tem a ideia. E o meu sócio também, um anjo, também que olhou e teve a visão. O Brasil conta hoje. E mais um amazém do Cobra do outro lado, Zé, só complementando. Tudo isso, né? Quem nós já trouxemos, Zé? Spike Lee, o cineasta. Olha, cara. Bruce Dixon, do Iron Maiden. Anitta, Xuxa, Graça Machel, a viúva do Mandela. Mark Randolph, o criador da Netflix. Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, o carinhosamente, o gordinho da garagem, o Steve Jobs, tinha a ideia e mandava ele se virar. E que o criador do... Ele criou o Macintosh, o iPhone, e por aí vai. O Richard Branson, da Virgin, da corrida espacial com o Elon Musk. Já tem... Eu tenho história com o Elon Musk. Já fui lá tentar trazer o Elon Musk, não consegui o Elon Musk. Até agora... Fala com o Moraes. Agora tem caminho. Tando arrecado. Ele fala com ele até toda hora. Já fui lá buscar o cara e não consegui, Zé. Essa história é maravilhosa. O Brasil hoje conta com muitos microempreendedores. Qual é a dica que você dá para o cara que está começando agora? Vai na Renovation Week. O que acontece? Olha só, Zé. A gente tem uma área de inovação aberta. Porque, na verdade, é tecnologia, inovação e empreendedorismo. O cara vai lá com uma ideia. Olha, eu quero criar um copo que não precisa mais de você pegar. O copo vai sozinho na tua boca. por exemplo, e os investidores estão lá. Ele bate no investidor. Cara, eu preciso de um milhão de reais para desenvolver meu protótipo. Aí o investidor fala, para eu te dar um milhão de reais, você precisa disso, disso, disso e disso. Aí, ele fala, ih cara, mas eu não tenho. Então, peraí. Aí ele vai no mentor. Aí o mentor fala, pepá, isso, 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 você precisa aquilo, aquilo e aquilo. Ele faz isso tudo. Tem todos os caminhos ali. Aí ele volta no investidor e fala, olha só, é o que você me pediu. Tá ok. Tá ok, toma, me dá meu milhão de reais. Resumidamente, claro, mas abriu-se o contato, abriu-se a jornada. Mas como empreendedor, em geral, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. Primeiro, você é um grande trabalhador CLT? Se você é, permaneça onde você está. Porque se você é um grande CLT, você provavelmente não vai ser um bom empreendedor. Por que dessa brincadeira? E é uma brincadeira mesmo. Claro que não é uma regra absoluta. Nenhuma crítica CLT. Nenhuma. Mas dá um norte bem legal, Zé. A primeira coisa é, você precisa ser corajoso. Vai com medo, mas vai. É uma frase maravilhosa para quem quer empreender. Só quem ousa, cresce. Só quem ousa, cresce. Não tem jeito. Só tomando risco. Você é encorajando. E você vai trabalhar mais do que você trabalha na CLT. É difícil investir hoje no Brasil? Qual é a maior dificuldade? Zé, é difícil. Uma legislação tributária que mesmo com a reforma tributária a gente tem as nossas reticências. Eu tenho acompanhado de perto a reforma tributária. Acho que na questão da burocracia vai melhorar e muito. mas o problema também, Zé, está na burocracia para você empreender. Abrir uma empresa muitas vezes é algo hercúleo. Quero aqui falar um pouquinho do prefeito Eduardo Paes que tem toda uma coisa de desburocratização. E a junta comercial do estado do Rio de Janeiro que tem o Sérgio Romai como presidente desburocratizou completamente. Se abrir uma empresa hoje é muito mais fácil que era antes. Exatamente. Então assim, louvar o Rio de Janeiro. A gente fala muito mal do Rio de Janeiro e às vezes com razão. Mas eu sou apaixonado pelo Rio e nem permito que falha na minha frente. Embora eu saiba. É aquela coisa, falar mal do nosso time só a gente pode, né? Experimenta vir falar mal do Tite na minha frente hoje. Aliás, o nosso vizinho lá. Eu posso falar mal dele. Eu tenho até duas para falar. Mas tenho muitos a agradecer. Mas ele está indo bem. Ele está indo muito bem. Mas assim, Zé, a gente não pode olhar só o Rio de Janeiro e está olhando o Brasil inteiro. A gente vê muitas dificuldades, né? Capital de investimento. Acho que o Brasil tem que ser cada vez mais atrativo. Então, toda vez que a nossa economia todo sinal que o governo dá de instabilidade afasta o investidor. Essa Innovation Week não deixa de ser um evento para inclusão no calendário turístico do Rio de Janeiro. Do Brasil, né? É do mundo. É do Brasil. Vem gente de todos os cantos do Brasil. 21 delegações internacionais. Cara, é assim, é muito legal, Zé. A gente tem uma experiência muito legal, assim. E agora, anunciando aqui em primeira mão. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Pacto Global da ONU e o G20 dentro do nosso evento. Então, Zé, é um evento de pop com cultura, com tudo, mas é um evento de ciência também. Então, sai dali um manifesto que vai rodar um mundo dizendo o seguinte, o que foi discutido ali dentro? Então, por exemplo, o Marcelo Glazer, que é um físico brasileiro renomadíssimo, maior do mundo, do que ganhou lá o prêmio, entre aspas, Nobel da Física, que eu não sei dizer o nome, que é um nome complicadíssimo, mas é como se fosse o Nobel, não é o Nobel. Aliás, nós estamos trazendo quatro prêmios Nobel esse ano. Quatro prêmios Nobel estarão conosco na Renovation Week. Ele tem um palco só dele, onde ele recebe os convidados e começa a conjecturar o futuro da humanidade através da física. a gente tem palco de espiritualidade, de física quântica, de sociedade 5.0, a sociedade do futuro, as profissões do futuro. A gente tem o MIT como parceiro ministrando conteúdo lá, o conteúdo de saúde. Os médicos mais renomados estão numa conferência fechada do MIT. e o Health Tech, onde a gente tem discussões abertas. Isso tudo vai ser compilado e divulgado para a humanidade, para os grandes líderes. A gente está trazendo grandes líderes por causa do G20, das 20 maiores nações. Então, assim, é um evento, Zé, que tem a Anitta. E em pouco tempo teve um crescimento que eu acredito que nem você imaginava. Não, não imaginava. Não é verdade? Sonhávamos, mas não imaginávamos. Fábio Queirões, presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, falando de tecnologia e de futuro. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho para você saber todas as notificações das próximas atrações. A CP reinventa, você reinventa. desde 1947, com diversos sabores de condimentos, conservas, molhos, doces, pimentas, para você reinventar do seu jeito. Você encontra a Cepera em diversas redes supermercados do Rio de Janeiro. Partiu? Segue lá as redes sociais, arroba sabor, sabores, Cepera. Vou repetir, arroba sabores Cepera. Nossa, Cepera inventa cada coisa. O que dá para criar com tudo isso? A mistura ideal que deixa a vida perfeita, o sabor da vida não tem receita, inventa e reinventa todo dia sem parar, para sentir esse gostinho é só começar. Cepera pra trazer mais sabor Cepera lanches e refeição Cepera agrada o paladar a gente inventa você reinventa Qualidade, novidade, criatividade sabor pra todos os paletares o mais simples o mais refinado vem com Cepera pra reinventar Cepera pra trazer mais sabor Cepera lanches e refeição Cepera agrada o paladar a gente inventa você reinventa Reinvente o sabor Reinvente seus pratos Reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera Cepera agente inventa você reinventa Cepera O Fábio Queiroz ainda há pouco está mexendo a bola da Cepera aqui na rede de supermercado Parcela maravilhosa Fabinho, nessa reta final agora vai ser aquele bate-rebate um sonho realizado do Fábio a ter contribuído pra sociedade não só no abastecimento mas também agora com tecnologia e inovação então eu sempre fui liderzinho assim sabe metida a capitanear os coleguinhas não sei o que foi diretor de Grêmio não cheguei a ser não mas eu sempre fui representando a turma não sei o que essas coisas então acho que ter deixado minha marca que legal e todo mundo reconhece isso é não tenha dúvida um sonho que você não realizou sonho que eu não narrar um gol vou realizar agora narrar um gol imitando o José Carlos Araújo manda ver vai lá posso falar? vamos lá então eu vou escolher um gol que eu tava com o meu falecido pai que quem me ensinou a ser Flamengo e tudo que eu sei na minha vida então eu vou narrar o gol da final de 1987 Flamengo Internacional Flamengo e Inter porque Zé porque aquele dia choveu demais e eu não pude ir ao Maracanã com meu pai então aquilo me marcou eu não perco uma final do Flamengo desde 1992 todas as finais do Flamengo eu fui então é e meu pai falecido e aí o garotinho contava assim José Carlos Araújo cheguei olha o Mengão aí pela direita Renato parte pra cima desarmado pro Luiz Carlos Vink recupera a bola Renato Gaúcho incrementa no comando pra Jorginho Jorginho pra Zinho Zinho pra Andrade enfiada de bola Bebeto saída de Itafarel atirou entrou Flamengo golão 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 valeu o Mengão valeu o Flamengo Mengão campeão brasileiro de 87 fale o que falar fale o que for obrigado pela homenagem marrei bem Zé bem demais então tá bom qual foi o momento mais difícil que você passou até agora quantos anos como presidente da SES vou fazer nove agora qual foi o momento mais difícil foi a pandemia com certeza absoluta e também vou compartilhar com você quando você cresce as pessoas que te cercam te traindo é impressionante é impressionante a gente puxar tapete cara a gente acha que isso não vai acontecer com a gente o cara que frequenta a tua casa na cara de pau te traindo e querendo a tua cadeira ou é simplesmente por inveja e é exatamente isso que eu ia falar cara tem um que não ganha nada e a inveja é a arma dos incompetentes isso é a frase mais correta e isso me abate um pouco mas me ajudou a ganhar casca porque o que eu te falei do emocional sabe lembra te engrandece né ah é sim fortalece com certeza qual é a maior meta no comando da SES então agora a gente precisa embarcar tecnologia inovação nas lojas consumidor precisa modificar a experiência de compras isso aí não pode alijar o pequeno comerciante não ao contrário tecnologia entra pra reduzir custos e ajudar o pequeno também então Zé olha só desde 1930 nos Estados Unidos quando foi criado o autosserviço na década de 30 e desde a década de 50 nos Estados Unidos da década de 50 no Brasil a experiência de compra do consumidor é muito parecida entra na loja tira da gôndola coloca no carrinho tira do carrinho coloca no check out paga bota em saca coloca no carrinho cara a gente precisa o seguinte Zé eu tô na minha casa escolho o supermercado da minha preferência e tô com o aplicativo lá e vejo quantas vagas no estacionamento estão disponíveis é uma hora boa pra ir pro supermercado deixa eu ver o mapa de calor do supermercado pra ver se tá muito cheio cara legal agora tá numa hora legal pô vamos pro supermercado vamos pro supermercado na hora de pagar aqui ó pagamento por aplicativo fila caixa nem pensar nem pensar então assim é esse caminho que eu quero que legal qual foi o momento mais marcante nessa tua profissão nessa tua missão eu diria pô foi não tem não tem como fugir foi muito forte olha foram dois anos assim cara eu devo ter falado aqui já 40 vezes a palavra pandemia mas é foi muito só quem viveu sabe um arrependimento não ter não ter me educado emocionalmente antes ter eu sou que sou também pelo que não é muita coisa mas me orgulho muito por esse meu espírito arrebatador tudo bem e aglutinador também também que foi importante com certeza mas é eu teria olhado mais pra pro meu emocional mais cedo porque o Rio de Janeiro é um estado bom pra investir porque a gente é muito relacional a gente é muito humano das relações humanas se geram negócios é porque é a gente tem um clima uma aura uma cidade verdadeiramente maravilhosa então isso por exemplo acabei de gravar um vídeo pro meu instagram Fábio Queiroz me siga lá é sobre o impacto do show da Madonna no varejo e em demais áreas cara se prepara então por exemplo vai ter o show vai estar cheio de turista aqui coloca uma atendente bilingue é o supermercado por exemplo faz um pacote porque vai ser televisionado então pô cara faz um pacote cara compre isso daqui pra ver o show da Madonna em casa pacote de lá cerveja amendoim com não sei o que coisa cara o Rio toda hora tem essas coisas criatividade permanente exatamente e o Rio então vou responder objetivamente o Rio fomenta a criatividade de qualquer um e deveria ele te induz e deveria viver só do turismo o tempo todo o ano inteiro porque nós somos abençoados pelo clima que nós temos e pelo povo pela genialidade desse povo que é carioca e com muito orgulho concordo pra terminar definir Fábio Queiroz em uma frase eu preciso falar em três primeiro é o Fábio Queiroz adulto falando pro Fábio Queiroz criança as coisas deram certo foi muito sofrido eu perdi meu pai nessa trajetória que é um o meu amigão eu perdi só meu pai então eu eu crescido hoje eu olho pro garoto e falo pra ele assim cara valeu valeu é eu não cheguei em nada relevante significativo mas foi muito mais do que eu pude imaginar de um garoto que foi criado no pé do morro do Dendê tomando cascudo de bandido jogando bola com os bandidos com a arma na cabeça do juiz quando a gente fazia dois a zero toda vez era a senha fazia dois a zero a arma ia na cabeça do juiz e beleza legal é o Fábio que garoto que quer falar com o Fábio de hoje que é assim é nós não abrimos mãos dos nossos valores o teu pai sabe disso isso pra mim vale muito e lá em cima até se orgulhando é entendeu então o Fábio criança fala pro Fábio adulto ó nós não abrimos mãos dos nossos valores nós chegamos onde chegamos sem abrir mão deles com erros com bastante erros então me orgulho de todos os erros que cometi tô doido pra cometer novos porque foram eles que me moldaram mas os meus valores é que passaram pelo meu pai pelo meu avô pela minha mãe e a terceira Zé é o Fábio que se olha no espelho hoje mas com a cabeça pro futuro cara tô cheio de tesão tá cheio de coisa aqui pra pra sair boa Fábio Queiroz tenha certeza que foi um orgulho muito grande pra nós recebê-lo aqui no Cheguei podcast o podcast do Garotinho e eu tenho orgulho de ser seu amigo e parceiro durante toda essa nossa carreira e principalmente vizinhança isso é que é importante é verdade obrigado eu que tenho orgulho obrigado você realizou um sonho meu de verdade eu falei pra todo mundo que vai estar nesse podcast eu encontrava um mendigo na rua eu falava peraí cara porra eu vou estar no podcast que legal Fábio Queiroz presidente da Sérgio foi o convidado de hoje do Cheguei Podcast o podcast do Garotinho sempre segunda e sexta às cinco da tarde até o próximo cheguei No Zé Carlos Araújo